Quem é que mete gol brincando em pé deitado até voando e faz parecer facinho? Me diz aí, me diz aí, é tanto gol que eu perco a conta O cara é um brocador de ponta mesmo, desengonçadinho Quem é esse aí? Vou te contar O nome dele é Harry Kane, mais matador que o Wolverine Estufa rede que nem água, o cara faz chover O nome dele é Harry Kane, mais matador que o Wolverine Doutrinador da grande área, é o furacão em mesa Quem é que mete gol brincando pode até vendar com pano igual filme da Netflix Me diz aí, me diz aí, a frieza dele é tanta que me deu dor de garganta com o frio que fez aqui O nome dele é Harry Kane, mais matador que o Wolverine Estufa rede que nem água, o cara faz chover O nome dele é Harry Kane, mais matador que o Wolverine Doutrinador da grande área, é o furacão em mesa Doutrinador da grande área, é o furacão em mesa O nome dele é Harry Kane, mais matador que o Wolverine Doutrinador da grande área, é o furacão em mesa O nome dele é Harry Kane O nome dele é Harry Kane